Joana! Eu nem vi quando você foi embora. É, eu tô cansada. Achei melhor ir pra casa logo. Eu te dou uma carona. Não, não precisa. Aqui perto, eu vou perto. O meu carro tá logo aqui. Não, não precisa mesmo, Cássio. Obrigada. Vem cá, você não disse que tá cansado. Então, carona de amigo. Tá bom, então. Eu vou te confessar. Eu menti. Isso aqui não é uma carona de amigo. Eu tô cheio de más intenções e louco pra levar você pra minha casa. Pode reclamar. Briga comigo. Eu não vou brigar. Ah, não. Ultimamente, você tem estado tanto na defensiva que eu pensei que você fosse... Não, eu acho que... Eu acho que eu cansei de ficar na defensiva. Que bom. Não tem por que ficar na defensiva com quem gosta de você, não é? Não. Hoje eu queria só deitar em algum lugar, fechar os olhos, relaxar e não pensar mais nada. Arranjo isso tudo pra você. O que você quer mais? Um beijo. Vocês não têm ideia de como foi duro pra mim. Aquele apartamento era meu sonho. Às vezes eu ficava imaginando a decoração que eu ia fazer na sala. Prédio novinho em Folha. Quadra da praia. Do Leblon. Eu não vou morar lá nunca. Lele, olha aqui. Você, você renunciou em favor dos seus, né? Pô, minha amiga, olha aqui. A vida vai te dar em dobro. Você vai ver. Lele, a mamãe tá certa. Que que adianta você morar num apartamento super bacana? Sua família tá infeliz. Olha, quem sabe o Heitor não ganha bastante dinheiro e compra outro apartamento ainda melhor do que esse. De frente pra praia, hein? Já imaginou? Foi muito difícil desistir do meu sonho. Tomei vontade de chorar, você acredita? Eu acho que, eu acho que foi esse problema com o papai que acabou. Na verdade, essa atitude da minha mãe me deixou muito mexida. Você nunca esperou isso dela, ou? Não. A minha mãe sempre foi muito egoísta, cara, assim. E de repente ela abriu mão de tudo, assim. Eu fui injusta com ela. É horrível sentir isso. Eu não duvido que a Nelly tenha feito isso um pouco por você. Você acha? Acho. Cássio. Aquilo que você me disse sobre... Confiar e se entregar... É muito difícil. Vale a pena. E eu tô aqui pra te ajudar. Um dia... Someday ele vai virar, o homem que eu amo E ele vai ser grande e forte O homem que eu amo Você está me devendo aquela resposta sobre o emprego. Eu tenho entrevistado umas moças aí, mas se você quiser... Ah, é? Tenho entrevistado, é? E é esse mesmo tipo de entrevista que você fez comigo agora? Que bom ver você renda assim. Você fica ainda mais bonita, sabia? Mas e aí, cadê a resposta? Você pode parar com as suas entrevistas. Eu vou ficar com trabalho. Fica aqui, eu durmo no quarto de hóspedes. Eu prefiro dormir em casa mesmo. Então me envista, te leva. Não precisa, deixa, eu me viro. Pena, queria te levar. Qualquer coisa me liga, a gente se fala amanhã. Tá, combinado. Tchau. Tchau.